Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje pintar o nosso caixinho de uva. Bom gente, pra pintura do nosso caixinho de uva, eu vou começar pela folhinha, ela tá aqui por baixo, então eu vou começar pintando ela. Eu vou encher essa folhinha, vou tentar fazer o mais tranquilo possível, o mais fácil possível, pra aquelas pessoas que estão iniciando na pintura, tá bom? Olha, eu vou pintar aqui, eu sei que o verde-oliva é escurinho, mas ele é um toquezinho transparente, ainda vai ficar aparecendo o risquinho aqui do meu grafite. Então, eu vou encher tudo com verde-oliva e volto pra gente detalhar um pouquinho, tá bom? Bom gente, eu enchi toda a minha folhinha, aqui tá o risquinho ainda aparecendo, deixa eu marcar ele pra que você visualize, eu sei que aí não tá dando pra você ver. Mas aqui é o risquinho do meu grafite, tá aqui. Isso aqui é caramelo que eu estou usando, viu? Eu vou colocar um pouquinho de caramelo na minha folhinha pra queimar um pouco as pontinhas dela. E também tem esse risquinho aqui, tá? Tem esse aqui central e tem esse aqui. Pra esse risquinho daqui, dessa dobrinha da folha, eu vou vir, olha, com o pincel de lado, não é o pincel assim não, o pincel de lado, eu venho assim, olha, e vou colocando um pouquinho assim de tinta, vou deixando, depois eu volto espalhando ela, puxando pra baixo. Olha só. Pra gente, deixando irregular essa borda. Vou puxar bem isso aqui. Pra já eu vou deixar assim. E vamos continuar nosso trabalhinho aqui mesmo onde eu passei esse risquinho. Eu vou clarear um pouco. Essa região aqui também. Ou seja, eu vou queimar um pouquinho também essa parte de dentro. Aqui, olha, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir colocando um pouquinho do caramelo. E vou puxando, vou espalhando, vou unindo ele aqui embaixo, tá certo? Não precisa colocar pra todo lado, tá bom? Mas eu vou colocar aqui. Passar um pouquinho por aqui. E quem vai detalhar a nossa folhinha será o branco. O branco vai fazer ela nascer direitinho. Aqui a gente já tem as separações dela, novamente. Ou seja, aquela dobrinha, a divisória aqui do meio, não é? Agora, vamos pegar o branco. Com o branco, eu vou colocar a luminosidade. Não precisa deixar sua folhinha branca demais, tá? Vou dar um pouco de luminosidade por alguns cantinhos. Não importa se tá verde ou se está aparecendo mais o tom do caramelo, viu? É como se esse caramelo e esse verde tivessem sido nossa base. Agora, a gente vai vir com o branco pra gente detalhar. Aqui, olha, eu vou colocar um pouco de luminosidade também. Não importa se tem o caramelo. Vou colocar aqui também, principalmente aqui. Se nós colocássemos só com o verde, ficaria um tom diferente, tá bom? Aqui na dobrinha da nossa folhinha. A gente não vai clarear essa parte aqui, porque aí ela tá arredondando, né? Tá indo lá pra debaixo. Então, ela precisa ter uma sombra e não uma luz. Aqui, olha. Deixa eu fazer essa curvinha aqui. E agora, eu vou puxar com o branco mesmo as nervuras. Olha só. Tinta só de um lado, viu? Passar aqui. Passar logo essa principal. Aqui, gente, tem uma nervura também, viu? Essas daqui vão ficar bem apagadinhas, mas vão aparecer. Aqui também vai vir uma nervura. Deixa eu pegar mais tinta. Com cuidado, leva a tinta só de um lado. Pra cá, eu também vou trazer nervurinhas. Se você pegar aí um pincel número dois, chato, pincel número zero, até o número quatro bem cortadinho, suas nervuras ficarão melhor que as minhas até, tá? Isso aqui é um pincel número seis. Quanto menor o pincel, melhor você vai ter um resultado aí. Se ficar grosseira, você não precisa se preocupar, né? É só apagar um pouquinho, um ladinho delas, e vai dar certo. Do mesmo jeito. Ponto de luminosidade, tá mais afora, né? Então, fica a luminosidade. Ponto de sombra, está indo lá pra baixo. Está escuro. Por aqui, eu deixei escurinho mesmo. Por opção, mas a gente pode até clarear essa região, colocar luminosidade. Se colocar luminosidade, deixa eu fazer aqui. Precisa ter uma nervura mais marcada pra que ela apareça aqui em cima. Não quer dizer mais grossa, mais grosseira, né? Mas assim, o branco mais forte, tá bom? Deixa eu passar aqui. Pronto. Pra nossa folhinha, eu vou deixar bem assim. Agora, nós vamos pintar a nossa uvinha. E vamos pintar uma a uma. Se você já pintar muito tempo, eu até entendo que você queira pintar todas de uma vez. Sai até mais rápido. Eu, pra mim, eu acho mais fácil. Mas se você tá começando, é melhor você ir pintando uma a uma. Vou pintar com verde também. E vou começar com essa aqui que tá lá atrás. Olha só. Como ela está muito atrás, eu vou fazer ela escurinha. Mais escurinha. Então, eu vou pintar a região assim mais aberta dela, mais afora. Com o verde pistache. Essa região aqui é uma região de maior sombra. Então, eu vou terminar com verde oliva. Vou preencher isso aqui, olha. Todo o restinho dessa uva com verde oliva. Essa uva é aquela uva pra quem tá começando mesmo, viu? É uma uva bem fácil. Esse pedacinho aqui, a gente vê depois. Olha só. A nossa sombra. A região de sombra. Da nossa uvinha. Coloquei elas grandes pra que você pudesse visualizar bem direitinho a pintura. Aí, na sua casa, tá? Vamos emendar direitinho esses dois verdes. Mas, veja que ficou bem escurinho aqui e aqui, não foi? Agora, vamos pegar o branco. Vamos colocar aqui nessa parte de fora. Nessa parte que está mais livre. Que não tem nada fazendo uma sombra em cima dela. Coloquei o branco e espalhei. Você viu? Uni a esse verde daqui. A esse verde pistache. Isso se chama luminosidade. Brilho. É esse excesso. Que eu vou colocar aqui. Coloquei o brilhinho. Me dei ele um pouquinho. Pra ele não ficar, assim, uma porção de tinta solta jogada aí em cima. Agora, vamos pintar essa outra aqui. Vamos pintar essa que também está por baixo, né? Vou encher essa daqui. Eu posso encher ela inteira com verde pistache. Ou eu posso deixar esse pedacinho aqui pra encher com o verde oliva. Olha só. Eu enchi essa parte aqui toda com verde oliva. Eita, com verde pistache. Esse pedacinho aqui, eu deixei sem nada de tinta. Então, a gente termina esse pedacinho com o verde oliva. Porque aí, a gente já faz uma sombra. Olha só. A gente já faz uma sombra pra nossa uvinha. A gente já coloca ela atrás dessas outras. Essa sombra, você pode até colocar ela aqui assim, ó. E arredondar um pouco, viu? Veja que aqui ela tá irregular, não é? Tá um pouquinho... Vamos dizer que não tá muito certinho, não. Tá como se ela tivesse um biquinho aqui. E uva não tem esse biquinho. Então, coloquei aqui essa minha sombra. Emendei ao meu verde pistache. Venho com o branco, colocando luminosidade. Coloco o branco, que eu vou espalhar. Esse branco é bom a gente passar assim, ó. Principalmente no encontro entre as duas uvas. Vamos espalhar bem esse branquinho. Observe que eu tô distribuindo uma boa porção aqui por cima. Agora, eu venho com brilho. Brilho, você pode colocar uma porção, duas, algumas porções. Tanto faz. Vou dar uma emendadinha nesse branco. Pra que ele fique bem aparente e bem emendado. Outra uva que está por baixo é essa. Eu vou encher ela quase toda com o verde pistache. Mas eu já posso começar assim, olha. Colocando aqui o verde oliva. No lugar de sombra. No lugar onde ela se encontra, embaixo das outras. Tá vendo? A gente coloca aqui. A gente já leva ela lá pra trás. Principalmente quando a gente pinta essas. Que a gente coloca o tom mais claro. Encostando aqui nela. Pronto. Coloquei o verde oliva. Agora, eu venho terminando a minha pintura com o verde pistache. Vou preencher todo o restante da minha ovinha com o verde pistache. Terminei de preencher. Agora, eu venho com o branco. Nessa parte, olha aqui na parte de cima. Na parte de cima. Então, eu vou colocar o branco também aqui na parte de cima. Vamos deixar as luzes sempre pro mesmo lado. Tá bom? Olha só. Luminosidade. Coloquei branco e espalhei. Isso a gente pode chamar de luminosidade. É o lugar que recebe mais luz. Mas essa luz pode causar uns brilhos em cima da casca da fruta. Esse branquinho já está emendado. Tá vendo? Esse tá solto. Eu vou emendar ele um pouquinho. Agora, vamos pintar essa outra que também está por baixo. E eu vou pintar da mesma forma. Vou começar aqui com verde oliva. Aqui, olha. Verde oliva. Não se preocupe. Não vai se emendar com a sua folha. Viu? Nem tem essa preocupação. Aqui, olha. Vou pintar toda essa região de encontro com a outra com verde oliva. E vou acrescer um pouquinho esse verde oliva. Porque a gente precisa ter o espaço pra emendar o verde pistache. Você tem que colocar o verde oliva muito curtinho. Na hora de colocar esse verde pistache, olha. A gente vai precisar puxar ele um pouquinho pra cima do verde oliva. E vai sumir com ele. Vai deixar ele muito suave. E nós precisamos ter esse ponto escuro. Ponto de sombra. Estamos colocando aqui nossa sombra. Sombra, luz, brilho. Aqui, deixa eu terminar de preencher tudo isso. Verde pistache, verde oliva e branco. Vejo três cores até então. Mas, depois, a gente ainda vai falar de um detalhezinho aqui, viu? Pronto, coloquei. A nossa luminosidade, ela está em cima. Olha só, está pra parte de cima. Então, eu vou colocar a minha luminosidade mais pra o centro e pra esse lado aqui da minha uva. Do que aqui embaixo, tá certo? A gente precisa levar ela mais acima. Mais forte aqui. E a gente vai espalhar no em volta. No lugar onde ficou mais forte, pode ter, de repente, um brilho. Pode ou não. Não quer dizer que todos a gente tem que colocar brilho. Pode deixar só com luminosidade. Esse branquinho já está bem emendado. Vamos agora pra essa aqui que está por baixo. Vou começar com verde oliva novamente, mas é opcional. Você pode começar com verde oliva, com verde pistache. Só a gente vai escolher onde vai pintar primeiro. Se vai pintar primeiro a região de sombra ou a região de luminosidade. Aqui eu estou fazendo a minha região de sombra. Uva e uva não vai se emendar, nem se preocupe com isso. Olha só. Puxei meu verde oliva até maior, porque ela está lá embaixo, né? Vamos terminar com verde pistache. Olha, gente, essa questão de sombra e de luz serve pra todas as uvas. Não importa que cor você esteja pintando ela, e muito menos quantas cores você esteja usando. O lugar de sombra e o lugar de luz é o mesmo. Claro que vai variar, por exemplo, se a luz vem do lado esquerdo, do lado direito, se vem de cima. Enfim, isso aí pode variar. Mas, no caso, quem está por baixo leva a sombra. Os espaços mais afora levam a luminosidade, tá bom? Então, todo preenchido, agora a nossa luz é pra cima, e a gente deu preferência mais ao lado direito, não foi? Então, vamos aqui, ó, pra cima. A gente pode passar ela até aqui. Se borrar um pouquinho essa, não tem problema. Vou dar uma borradinha aqui pra gente corrigir, tá bom? Deixa eu dar uma borradinha. Aqui, olha, eu vou espalhar. Espalhei, tenho o meu ponto de luminosidade. Venho aqui, ó, colocando o meu brilhinho pra o meu ponto de luminosidade. Vou emendar um pouquinho esse branco pra ele ficar uma tinta jogada e solta aí em cima. E vou corrigir o meu borrão. Então, lavei o meu pincel pra tirar esse tom claro. Venho aqui, ó, diminuindo essa claridade que tá aí. Vou pegar o verde de oliva e vou corrigir. Viu? Que é bem tranquilo fazer uma correçãozinha. Se você borrar... Prontinho, feito nossa correção. Tá vendo? Agora, veja que aqui tá ficando um negócio estranho, né? Eu nem vou pintar aqui pra você não se perder depois. Essa daqui está por baixo, então, vamos pra ela. Vou passar aqui o verde de oliva. Veja que eu até emendo. Emendo aqui embaixo, emendo aqui em cima. Eu vou crescer ele um pouquinho assim. Essa será bem clarinha até. Vou pegar o verde pistache e vou terminar de encher minha uvinha. Vou primeiro dar preferência emenda dos tons. E depois, eu faço todo o preenchimento do restante da minha uvinha. Pronto, gente. Terminei de preencher tudo isso. Agora, eu vou vir com o branco. Lembra a parte de cima. Você não precisa espalhar o branco por toda a sua uva. A parte de cima. Região de maior luminosidade. Agora, a gente vai colocar brilho. Vamos pegar o excessinho de branco. E vamos colocar. E vamos, claro, que emendar. Esse branquinho. Agora, gente. Vamos pintar essa daqui mesmo, né? Pra essa que está aqui em cima. Eu vou encher ela inteira com verde pistache. Vou aproveitar. Vou encher logo essas duas. Elas serão cheias, inteiras com verde pistache. Tá bom? E volto pra gente detalhar. Olha só, gente. Eu pintei essas duas. Quando vocês tiverem casos assim, você pode simplesmente... Deixa eu fazer essa aqui. Vim aqui com o branco. No seu ponto onde tem maior luminosidade. Não é parte de cima. Aí, você vem com o seu branquinho. Faz a sua luminosidade. Pode deixar a sua ovinha até mais clarinha do que as outras. Não em volta, já que ela tá toda assim por cima. Ela tá muito livre. E eu espalhei aí o branco. Vou colocar brilho. Colocar um brilho aqui central. Colocar mais brilho por aqui. Vou emendar esses brilhinhos. Ou você pode fazer... Deixa eu lavar o meu pincel. Pra tirar o branco dele. Você pode vir assim, olha. Você não coloca aqui. Você coloca um pouquinho acima. O verde olivo, ou seja, o seu tom de sombra. Aí, você vem e dá uma espalhada. Viu? Você não precisou chegar até embaixo. Aí, você vem na parte de cima. Coloca uma luminosidade. Na região de onde está saindo todas as luzes das outras. Coloca aí sua luminosidade. Vou trazer mais luz aqui pra o centro. Vamos unir bem. Deixa eu deixar aqui ainda mais forte. Vamos colocar nossos brilhinhos. E pronto. Só isso. Só arrumar um pouquinho aqui. E tá pronto. Estão prontas as nossas uvinhas. Tem esse espaço aqui. Então, vamos falar de uma coisinha que eu costumo sempre citar. Chama-se profundidade. A gente precisa deixar profundo o nosso desenho. De certo que esse daqui já está bem separado. Porque ele já ficou com três tons. Um, vamos aqui, um de sombra profunda. Um médio e um claro. Não é isso? Mas, a gente pode aprofundar mais isso aqui. No caso, eu vou pegar um pouquinho de preto. Pra gente dar mais profundidade pras nossas uvinhas. Olha só. Preto na quina do pincel. Só um pouquinho. Eu venho aqui. Nessas quininhas. E escureço um pouquinho. Pode escurecer também aqui. Olha, pra essa região aqui embaixo. Aqui, eu também vou escurecer. Veja que é pouquinho. É uma sujeirinha de pincel. Que eu vou colocando aqui. Essa região aqui, eu também posso escurecer. Aqui, olha. Essa parte de cima. A de baixo, não precisa. Por que só a de cima? Porque aqui a sombra é mais marcada. A luz não tá vindo de lá? Não é isso? Pronto. Então, aqui a sombra é mais marcada. A gente pode escurecer até bem. A parte de baixo, mesmo que tenha uma sombra. Mas, deixa mais, assim. Pode deixá-la mais suave. Tá bom? Aqui, nessa região de baixo. Eu vou escurecer. Aqui, nessa região de baixo. Eu vou escurecer. Um pouquinho. Aqui, lembra? Que ficava estranho, né? Ficava uma uva com um biquinho. Esse biquinho, a gente preenche ele. Pode pegar um pincelzinho zero pra fazer isso, tá bom? Vai ficar mais fácil de fazer. Eu vou aqui com o meu pincelzinho seis mesmo. Aqui, olha. Tá vendo? Ficou uma separação. Essa sobra que tem aqui, eu vou encher toda com preto. Tem galinhas aqui. A gente tem que lembrar disso. Vou encher com preto. E vou deixar aqui só o preto mesmo. Até porque a gente ainda vai puxar o galinho aí em cima. Deixar ele todo preenchido. Vou livrar as ufinhas. Dá uma leve emendada aqui. E pronto. Chega de sombra. Se você quiser, você bota a sombra aqui, olha. Separação de uva e folha. Separação de uva e folha. Tá bom? Mas essa é a profundidade daqui de baixo. Nas uvas já tá bom. Agora, nós vamos fazer os nossos galinhos. Eu vou encher os meus galinhos tudo com sépia. Tá? Pra gente fugir um pouco desse tom de verde. Essa pontinha aqui, eu vou fazer ela assim, regular. Como se foi quebrado de qualquer forma, né? Não foi cortado direitinho. Deixa eu encher tudo isso. Até esses fininhos. Tudo, tudo. Bom, gente. Eu enchi tudo com o sépia, né? Esse daqui eu enchi com o pincel número 6, chato. Esses daqui eu preenchi com o pincel número 0, redondo. Tá? Agora, eu vou vir manchando com o verde pistache. Eu não pintei de verde, mas eu vou deixar um toque esverdeado nos cabinhos. Olha só. E é manchadinho mesmo, viu? Não é aquela coisa de preocupação, de ter que ficar muito certinho, não, viu? Vamos colocando. Aqui eu vou passar um pouquinho também. Por aqui, principalmente, eu vou passar um pouco. Pra esses cabinhos aqui. Pra essa região. Pronto. Mas, lembra que a gente tinha cabinhos por aqui? Por exemplo, pra esse aqui, ó. Pra essa uvinha aqui, tem um cabinho. Tá? Pra essa daqui, a gente também pode colocar um cabinho. Esse cabinho aqui é disso aqui, tá bom? Nós vamos tirar um cabinho pra ela daqui. Vamos deixar só esses dois, tá bem? Aqui, ó. Vou trazer ele assim. Vou deixar ele aqui, assim, aparecendo. Tá tudo meio emendado. Não se preocupe. Vamos pegar um pouquinho de branco. Aqui, deixa eu passar esse branquinho aqui dentro. Pra o cabinho. Pra esse cabinho aqui também, eu vou passar um branquinho. E pronto, gente. Você pode colocar também um pouquinho de branco por aqui. Vamos enfeitar um pouquinho em volta pra gente fazer um arranjinho? Bom, gente, eu deixei secar um pouquinho pra fazer um acabamento aqui por trás. Pra esse acabamento, eu vou começar colocando o púrpura. Eu vou usar púrpura, violeta, cobalto e branco. Deixa eu pegar um toquezinho do violeta pra ir mesclando. Não vou fazer um acabamento muito escuro. Isso aqui tá sequinho, viu? Eu esperei secar um pouco. Pra não fazer aqui uns borrões. Mesmo que eu encoste assim, ó. Mas não vai borrar. Aqui eu vou vir com o branco. Suavizando um pouco. Vamos trazendo esses tons aqui pra fora. Vou tentando não manchar tanto também. Aqui, né? Os meus galinhas. Vou livrando eles. Eu vou manchar um pouquinho. Nessa hora de só pincel sujinho, eu passo por cima mesmo. Eu não tenho muita preocupação, tá bom? Aqui com o branco, eu venho sumindo um pouco essa tinta aqui pro lado de fora. Mas, de certa forma, deixando um excesso, umas manchinhas pra dar a ideia que tem flores aqui. Uma boa poção de flores. Vou vir aqui formando mais ou menos umas flores. Aqui. Aqui eu vou só marcar um pouquinho. Pra dar a ideia de que tem alguma florzinha também por aqui. Depois a gente pode melhorar isso com contorno, tá bom? Olha só. Pronto. Pra esse lado aqui já tá bom. Agora, deixa eu colocar um pouquinho por aqui por baixo. Vou pegar o violeta e o púrpura ao mesmo tempo. O violeta cobalto que eu tô usando. Não tô usando aquele violeta muito escuro, não. Aqui vamos tirar umas flores. Um toque também do púrpura. Vamos fazer o contorninho bem feitinho. Branco. Pra ir suavizando. Vamos marcar bem essa parte de fora com o branco. Aqui. Tinta pra quina do pincel. Eu venho formando aqui umas pétalazinhas. Não muito cheinho. Aqui. Mais algumas pétalas. Pra cá eu vou colocar também. Você pode colocar umas mais formadas. Outras menos. E deixa eu colocar um pouquinho mais aqui em cima. Pra essa região. Pode cobrir até um pouco esse cabinho, tá bom? Aqui. Deixa eu colocar um toque do violeta também. Pra não ficar só embaixo. Branco. Pra ir sumindo isso aqui. Deixa eu esfumar só um pouquinho pra cá. Só uma manchadinha assim, né? Pra não deixar tão centralizado. Tão só em um cantinho. Aqui. Vamos pegar o branco e formar umas flores. Uma pétala mais formada. Mais apagadinha. Mais apagadinha. Aqui também. Aqui vou colocar umas batidinhas. Pra cá também vou colocar. E só isso, tá? E só isso, tá? Vamos pegar o pincelzinho número zero. Posso colocar aqui. Já tá sequinho. Vou melhorar um pouco esse contorninho. Vou deixar aparecendo melhor. Alguns cantinhos. Alguns cantinhos. Não precisa fazer tudo. Aqui eu vou melhorar também os cantinhos. Vou deixar a ideia de florzinha mais formada. Deixa eu fazer uma aqui também. Aqui eu também vou dar uma melhorada. A gente dá só uma arrumadinha pra trazer mais aquela ideia de flor. Pronto. E pra que ficou mais formadinha, eu vou pegar um toquezinho do amarelo-limão e vou colocar pra o centro dela. Ficou uma coisinha assim bem delicada mesmo, tá? Uma ideia bem mais apagadinha lá por trás. Deixa eu colocar um soltinho por aqui. E pronto, gente. E pra hoje a nossa ideia é essa. Eu espero que seja útil pra você que tem aí um pouquinho de dificuldade com uvas. Beijos, pessoal. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!